FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA Para mais um vídeo rápido de trade aqui para vocês com certeza absoluta Vocês vão gostar desse vídeo porque é um vídeo que qualquer um pode fazer Tem poucas coins, tem muitas coins, vai ser rentável da mesma forma É uma parte aqui de forma parcial aqui, vamos colocar assim Investimento ou se vocês quiserem já dá para fazer o trade pontual Comprando e já vendendo para subir um pouco das suas coins aí Antes de mais nada eu peço que vocês deem like, comentem o que vocês podem comentar aí Que vocês queiram comentar, sempre eu trago os melhores comentários aqui Eu já cumprimento aqui o nosso amigo Daniel Freitas Jogo FIFA há 10 anos, mas nessa temporada no FIFA 21 Além de montar um excelente time, estou esbanjando 500 mil coins Obrigado, FANTÁSTICO E o Sidney Alves, bom dia meu fera, manda um salve para Jonatas, meu caçula É isso aí o filhão aí do Sidney Alves Jonatas, um abraço viu, show de bola, ótima semana aí Vamos em frente, Adriel Araújo, boa Mano, dicas sempre top Qual melhor hora para fazer trade? Olha, isso aqui é uma coisa meio capciosa Veja bem, para mim não tem horário, tá? 24 horas é o melhor horário 24 horas, trade 24 horas, tá? Ah, mas tem quem diz, ah, quando sair a premiação Ou de madrugada, tal Isso todos vão fazer, tá? Então tenta fugir da bolha, ok? Você tenta fazer, acompanha o nosso canal Que você sempre vai pegar os melhores itens Ou um dos melhores itens, tá? Os melhores itens, tá? Para você buscar o seu lucro dentro do mercado E o Ultimate Team, tá? Não vá com o que todos estão fazendo Porque se não dá concorrência E aí a concorrência aumentando É difícil você sniper É difícil você pegar lance, né? Ai lance finito Enfim Não existe Isso daí não dá certo Pessoal, acompanha o canal Que vocês vão pegar as manhas, ok? Vai acompanhando Então não tem essa de melhor horário, tal Foge disso Foge Isso é o comum Isso é o comum Foge do comum Busque o seu trade O seu método, ok? Estamos aqui para te passar a base Mas você vai pegar as melhores opções E vai nivelar para o seu cenário, ok? Trazer para o seu cenário aí, beleza? O que você quer? Você quer um milhão? Você quer cem mil? Você quer cinquenta? E aí você busca os melhores jogadores Eu tenho aqui listas para passar para vocês, ok? Mas vai assimilando as listas Como que faz, tal E você mesmo vai pegando naturalmente Como faz o trade Legal? Não tem segredo, beleza? Estamos aí para ajudar Bom, desde o FIFA 14, né? Luan Silva O brabo dos trades É isso aí Daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui Sempre bom ler, né? Vamos lá, pessoal Subindo aquele like maroto Se inscrevam E aquela coisa toda Bom, vou ser bem breve nesse vídeo aqui E aí no decorrer do dia A gente vai lançando alguns outros aí Tanto no nosso grupo no Telegram Tá na descrição Você chega lá O André me mandando mensagem Sempre mandando mensagem Bom dia André Ó, tá na descrição aqui Tem o nosso link lá do Twitter Me siga no Twitter Me siga nos grupos também Tudo gratuito aí, tá bom? E aí a gente vai mandando No decorrer dos dias aí Do dia, né? Mandando mais dicas aí Tanto nos grupos, tal Naqueles canais Tanto aqui no canal Ok? Fica de olho aí Que pode sair mais algum vídeo Com listas novas Bom, o que a gente pode fazer Que tá barato aqui Que é uma... Dei o início do FIFA aí Eu sei que essas cartas valorizam, né? E ficam oscilando aí Então a gente já coloca Ouro comum aqui A gente vai pra zagueiro Olha só A gente vai mostrando Que eu chamo de cartas coringas, tá? Cartas coringas Tem vários aqui Nas outras ligas Mas eu vou mostrar uma liga aqui Que é a holandesa, tá? Até no grupo lá Do Telegram Eu postei lá E aí teve um comentário, né? De um inscrito Que sempre faz com uma outra também Que é zagueiro aqui também Que é zagueiro aqui Mas nesse filtro aqui, tá? Não, é o Senesi Então é o outro Então a gente vai colocar 1500 Deixa eu dar uma olhada aqui Que é esse daqui, ó Bom, ele faz com essa daqui, ó Tá? Mas também Sempre mostramos também aqui Que são cartas Duas cartas coringas Quando aumenta Elas sobem bem de preço, tá? E quando tá na baixa Fica abaixo aí De 800 750 E dá pra comprar Acho que nesse momento, ó Já tá aqui Até um preço legal Pra comprar E já vender, tá? Geralmente, pessoal Tem uma que sai 350 No compra exatamente, tá? Então é no mínimo 300 no lance, tá? Mas eu recomendo No Snipe aqui Ficar aqui Snipeando Vamos ver quanto que ela tá Nesse momento Qual que é uma zagueiro De ouro comum Ó, tá vendo, ó 1200 Essa daqui Só que ela chega a bater Nesse momento 1500 Dá pra vender Essa daqui Vamos dar uma olhada Em lances delas Então a gente vem aqui dela, né? Então a gente vem aqui, ó Tem uma de 900 Eu vou dar porque é 1000 Ela chega a bater, ó Já deram ali Eu vou deixar, tá? Vamos ver mais uma aqui Ó, já deram Tranquilo Aí você vai pro Snipe, tá? Você pode ficar tanto aqui Ok? E sempre cai cartas aqui Você pode pegar Principalmente no início De semana E geralmente a tarde Ela vai oscilando aí Então ela sobe de preço O pessoal compra São as duas Se não me engano São as duas Dentro da Liga Holandesa Que é Zagueiro Ouro comum Então acho que dá pra vocês Tentarem fazer uma compra Delas, né? Das duas cartas Tanto dessa daí Tanto Deixa eu ver se Aparecer aqui a outra Ó, não apareceu Deixa eu colocar aqui 1500 Que ela já aparece ali, ó Essa daqui Tá vendo, ó? É uma que você encontra Bem barata 650 Ó lá Tem uns lances daqui Eu vou tentar dar esses lances Ó Tem uma de 1000 Eu vou tentar dar aqui Ó lá Tem mais umas aqui Beleza? São lances aí Que dá pra tentar vencer Eu comprei algumas Agora mesmo Vamos tentar mostrar Ah, ó Entrei no mesmo Caminho aqui Vamos tentar Mostrar aqui O que nós temos comprado Só pra vocês terem a base aí Dos valores Que a gente pegou Bom, se não é Aqui, ó 1500 Tá 1500 já dá pra vender Então, ó 1100 Ah, exceção, tá? 1100 é exceção Eu tento recomendar pra vocês Abaixo de 800, tá? 800, 900 Que ela sempre fica acima de 1000 aí Então, 1100 foi uma exceção Porque ela bate ali 1500 No mínimo, né? Depois ela sobe 200, 200 Já aconteceu aí Então, eu tô pegando ali Pessoal Técnicos também estão baratos, tá? Geralmente são os técnicos Batem 3,500 Tal Tá bem barato Daqui a pouco a gente faz um filtro lá Ah lá, ó 950 Tá vendo? Neste momento 1300 já tá vendendo Mas no mínimo 1500 aqui Então, ó 950 Né? Ó Mais uma aqui, ó Exceção, tá? Exceção 1100 Então, a gente vem, ó 1000, ok Ó 150 Esse é fantástico, né? Fantástico Como a gente fala Ó 650 Mais que fantástico É tão fantástico Aí vem aqui 800 Né? Legal Ó Mais uma 1000 Tranquilo Ó 1000 Tá no seguro Tá tranquilo Ó lá Tem massa, ó 900 Tá bom? Comprando ali, ó 1000 Beleza Mais uma de 1000 Ó 1100 Exceção, né? Ó lá 1100 Se eu lançar Aqui, ó 900 Não, vou lançar Essa aqui, ó 1500 Aqui, ó Beleza Vamos deixar Porque tem que lançar Algumas Pra você ver Que valorizou E você lançar As outras suas Aí, tá bom? Ou você já lança Todas pelo preço Que você quer Mas aí, você vai É, deixar O Aqui Vagas Aqui É, sem Sem vaga, né? Na verdade Não vai Vai alocar Uma Uma carta Aqui Como você poderia Utilizar Pra outras Cartas, né? E deixar lá No cemitério Então, aloca Uma Coloca ali 1500 Tal No mínimo Vendeu E com certeza Tá valorizando Ou já valorizou Tá bom? Bom, aqui Valendo a pena Alguns informes Valendo muito a pena Eu já passei As listas deles, né? Pra essa semana Ainda tá valendo a pena Bom, aqui Aqueles Defensores Tal Dali Ó, o Munir Munir subiu, ó Pegando 650 Ó, já bateu Aqui 1300 Tabelamos Aquelas que a gente Comprou no vídeo Anterior, tá bom? Piatti É a mesma coisa É, é um ouro comum Pegando pelo mínimo Ali e já vendendo, né? Abaixo de 400 500 Ali, 800 Ela chega a bater a 1000 Ó, até vendemos Umas mais caras Aqui, tá bom? Esse aqui Sempre valoriza Essa semana Deu uma Uma Estabilizada Na baixa, né? Foi o momento ideal Pra compra Então, ainda peguei Algumas ali Algumas, né? Lógico Básico, né? Sempre pegando pelo mínimo E aí começou a aumentar, ó E ela subiu mais Lembra, né? No vídeo anterior 3.200 2.500, né? Ó lá, ó Vamos ver se tem um aqui Mais de 2 Vamos ver aqui Ela subiu bem Ó, 2.500 Ó, 2 Tá vendo, ó? Ela oscilou aí bem E deu pra fazer um lucro Ó, mais uma roa aqui Essa daqui também Nos deu a possibilidade De ganharmos Bem barato 850, né? E já lançar por 7 7.200 E vender Né? Vendemos 3, 4 unidades ali E lançamos algumas Mais barato Já que compramos Abaixo de 1.500 E tal Uma Apenas uma que eu comprei Ali a 4.500 Mas já vendeu também Por 5 No vídeo mesmo, né? Acho que foi 5.500 Que eu lancei E já vendeu Foi onde eu vi Que realmente Daria a possibilidade De fazer lucro Com ela, né? E aí conseguimos Fazer nesse final De semana aí Bom Aqui vendendo A 3 por hora Né? 3.200 Tá? O ride Sempre é um item legal Tá na baixa Ainda dá pra pegar Algumas no seguro Né? Então pegando pelo mínimo Né? É Faz o filtro Lá dessa Dessa liga Beleza? Bom Aqui mais um de menos Vendendo Ó, aqui ó A gente pode Vou até falar disso aqui Tá? Já que estamos Na liga Holandesa Esse jogador aqui Tá? Não só o jogador Mas os zagueiros Vamos colocar assim Da liga Holandesa Do PSV Pra tá raro Então beleza Cara Dá pra fazer Algo legal aqui Se pegar ali É... Barato, né? Vou zerar aqui Pessoal Ó, zeramos Vamos fazer o seguinte Tirar alguns lances Meu aqui Ó, tão tirando Tá? Vou deixar Ó, esse é interessante Hein? Tem uns que dá pra vencer Aí eu retomo O nosso colega lá Que deixou O comentário Qual o melhor horário E tal E aí seria um horário Interessante aí Pegar mais a noite Pra vender durante o dia E a tarde A começar de 11 horas Mas já vai lançando cedo Pra começar Não tem como fazer de madruga Aí você faz o seguinte Você tenta pegar Pela manhã Né? 4, 5 horas Se tiver a possibilidade Se não Durante o dia Snapando ali Ó lá Depois a gente Eu já lancei Eu já lancei uma dela Acho que eu já lancei Né? Se não lancei Vamos lançar ela aqui Depois a gente pega Até mais algumas Pra vender um pouquinho Mais caro Lógico Né? Mas Vamos lançar Uma unidade de cada Eu tinha lançado Do outro Lancei essa aqui Agora Ih, dá pra fazer Mais uma Olha lá Nossa Ai meu Deus Ó Vamos ver aqui Se dá pra Olha lá Tá vendo? Talvez no lance De pra gente vencer Também Vamos vencer por mil Aqui Tá? Ó Recomendo esses aqui Ó Pra vocês Ó Beleza? Abaixo de 600 650 Tá no seguro Tá? Ó Mais uma aqui Ó Vamos ver se dá pra gente vencer Não Tiraram aqui Ó A gente pode até Ó Ó Tiraram 600 A gente vem nela Já tiraram aqui também Tão na disputa Tão na disputa grande ali Vou buscar pra cima Aqui ó Então até 950 A gente tenta vencer Essa daqui já tiraram também Eu tento vencer aqui Ó Ó Mais uma aqui A gente vai pelo ultimato Né? Mais uma aqui Ó Pronto Ó Ó Ó Tiraram aqui Certeza Quer ver? Com certeza tiraram Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Ah Eu comprei né Eu vou lá Correndo 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 Deixa eu ver aqui ó Ó Ó Ó Vamos ver como é que tá a situação Aqui Uma eu devo perder Ó Ó Bom Aqui Veio 800 Veio 700 Beleza 700 Vamos tentar pegar mais algumas aqui ó Ó Quanto é que ele vai tirar esse lance aqui Mas vou deixar Ó 950 Ó Vou pegar mais uma de 950 aqui Sempre que der lance de olho nas coins Se não subiu é que tiraram algum lance Tá? Aí você volta correndo lá Vou até dar de 1000 aqui também Tem importância Ó Já deram? Ó Aqui já deram Vamos lá De 1000 Beleza Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Muitas opções aqui né Tem ó Tá vendo ó Tá vendo ó Precisa lançar No visual Ou que vocês já perceberam que vende Ó lá ó Vende até 1100 aqui ó Tá? Vou lançar aquela de 500 lá Pra vocês verem que 1000 vende Tá? Não é o correto Tá? Vender sempre mais caro Mas ó Tomo tudo no lucro Ó Se eu vender 1000 já tá mula Vou tentar vender essa daqui Vamos lançar essa daqui Enquanto a gente lança Deixa eu ver aqui Ó Vamos ver se é essa Ela mesmo ó 1000 aqui Vamos tentar Lógico a cada venda desconta 100% né Pessoal Enquanto a gente É Dá uma retomada aqui Vamos ver aqui Nosso amigo Paulo César Pirral Sempre comentando né Show de bola Mano Sou eu de novo Aí ó Meu PC estava na cama Estava de cama Mas já passa bem Estamos de volta Olha só mano Que doido Estamos de volta Nesse fantástico canal Um abração pra ti Minha irmã Manda um beijo Disse que é pra você Colar nela Eu tô começando a ficar Com medo Desse psicopata Um abraço meu amigo Show de bola Cláudio Silva Ganhou um inscrito Mano Valeu Show Sou um brasileiro Mas moro em Portugal Show de bola Abraço a todos de Portugal Estou migrando para o FIFA Jogava pés há 11 anos Olha só Para entender Tudo isso é complicado Mas vou seguir você Para ver se consigo Consegue sim É fácil E tranquilo Baixei ontem o FIFA E só tenho 650 coins Dá pra nada Dá sim Vamos ver o nosso amigo Gabriel Aqui Eu já coloco o meu ponto de vista O Gabriel Ierra Bedusque Dá sim Pega no filtro Coloca Filtro né Coloca zagueiro ouro comum E compra no lance Ali até 450 Olha só É isso mesmo É isso mesmo Estratégia Uma das milhões Milhares de estratégias Colocar centenas De filtros Para você conseguir Sair do seu Primeiro coin Ali Beleza Nós saímos aqui Pode ver que Nós estamos com 2 milhões Livre ali Mas a gente só faz Uma hora Um máximo de trade Por dia Quando dá Nossa vida não é essa Ok Aqui é nosso hobby É só para ajudar Vocês mesmo Por isso que existe Isso aqui Desde o FIFA 14 Isso aqui A gente não fica full time Aqui Beleza Isso aqui é um hobby Desligou Acabou Tá Vida normal Isso aqui é para passar Dica para vocês Tranquilo Se vocês tem mais tempo Melhor ainda Tá Lembrando que Mostramos no vídeo anterior Ou outro vídeo Que no FIFA 20 Todas as versões A gente faz mais de 30 milhões De coins Batemos ali 25 Se não me engano Livre Tá Livre Sem um time ali Ok Então dá para fazer Muitas coins Tá E joga em outra conta Beleza Isso também quando eu tenho tempo Quando eu não tenho Nem jogo Beleza Bom O que eu estava falando Então Dá para você sair dos 50 Nós saímos dos 50 E já estamos ali E essas coins Todas serão doadas Para vocês Tá Em live A gente sempre doa Todas essas coins aqui Então fica acompanhando Que essas coins Todas que vocês vão ver aqui Torça para aumentar Na verdade Torça para eu ter tempo Para fazer Para eu fazer lives Doando essas coins Tá A gente sempre faz em todas as versões Não seria diferente nesta aqui Então fica tranquilo Meu amigo Claudio Valeu Reiterado Abraço aí para o Gabriel Que respondeu Que dá sim Para sair aí Se não me engano Agora você já deve estar Com mais coins aí Tá bom Se não faça esse trade Que eu estou mostrando aqui Bom Ganhamos algumas aqui no lance Já vou jogar tudo para lá E eu já vou até sair aqui Para vocês verem Que com certeza Deve ter vendido lá Tá É lógico que é o melhor momento De vender à tarde Né Mas ó Mil coins Vende logo Tá Então ganhou lá Já vendeu Não façam isso Tá Por que? Porque é uma carta Que vale um pouquinho mais Então não desperdicem Ou oportunidades Dá uma seguradinha E vender um pouquinho mais caro Ali Não vendeu? Aí mil Tranquilo Você fez o lucro Vendeu Você já está no lucro maior ainda Então para isso Tem que pegar pelo seguro Vocês viram que é fácil Vencer no lance dela? Facilimo né? Deixa eu ver Uma ou outra Lógico que vão tirar Já vencemos mais duas Deve vir todas aqui De novecentos Se eu ficar aqui Eu consigo comprar Vamos ver ó Quatrocentos e cinquenta Deve vir Vamos ver se não vai chamar atenção Né? Oitocentos aqui Olha quantos tem Ó Mais uma Vamos ver Ó Mais uma aqui Pessoal Cada um sabe É prerrogativa de cada um Aí É definir Quanto que vai gastar Né? Ou melhor dizendo Né? Investir Por carta aí Eu estou dando aqui Até uns Oitocentos Novecentos Até mil Aqui porque eu já conheço A carta Mas vamos supor Que não valorizou Eu sei Que dá para dispensar No mercado aí Com um valor Seguro ali E com lucro Né? Lembrando que a cada venda Aí pessoal que é Novo Tal não conhece A cada venda Cada lançamento Para o mercado Desconto a cinco por cento Né? É sempre bom Reiterar isso daí Ó Aqui ó Já dá para dar Um pouquinho mais Né? Se eu deixar pelo mínimo Aqui com certeza Vão tirar A gente pode arriscar Uma outra aí Tentar vencer Melhor ainda Né? Então aqui É um lucro Maior Ó Certinho? E outra Outro detalhe Eu costumo Dar lances Mais por aqui Ó Tá? Ó Acessando por aqui Tá? Do que Do que E lá no filtro Mesmo De lance Aqui ó Certo? Porque algumas linhas Não aparecem aqui Eu sou É Eu sempre acho Que em algumas Não aparecem Ó Oito mil Oito minutos Tá vendo? Porém Tem outras abaixo De oito minutos Que não apareceram aqui Se eu chegar aqui E dar aqui ó Ó Vamos ver aqui ó Ó Tem vários Eu filtrei até quanto? Deixa eu ver aqui Ó Até novecentos Deveria aparecer Certo? Então vamos lá Ó Tem oito Oito minutos Oito minutos Mentira Se nós entrarmos aqui ó Ó Tem mais um aqui Até novecentos Eu poderia dar aqui ó Novecentos É ou não é? Lógico Aqui ó Outra que não apareceu lá Vamos lá Ó Setecentos ó Por que que não apareceu? É ou não é? Então tem essa possibilidade Então eu vou por aqui E acesso lá Tá? E aí Aqui fica visível a todos Bom Vamos ver aqui Mil Ó lá Já deu pra comprar uma aqui ó Novecentos Lançaram seis horas Beleza? Vamos guardar Pra lançar depois Certinho pessoal Usem o mesmo raciocínio Que eu mostrei aqui Pra vocês tentarem É Fazer aí Numa Outra oportunidade Ainda hoje Ou Numa outra ocasião ali ó Vocês podem ver Que aqui ó A gente já tá lançando Um e quinhentos Porém Ela é uma carta Que sempre sobe mais Deixa eu ir nos técnicos lá Já fazer um plus Vou nos técnicos aqui Só pra Quem não conhece Tá? Quem não conhece Tá? Eu já mostrei várias vezes Tá? Ó Holanda É sempre escasso aqui Tá? Então vale cinco mil coins Aqui no mínimo França Geralmente pessoal Aqui bate três e quinhentos No mínimo Se nós colocarmos três Já tem aqui ó Tem várias de dois e pouco Já ó Eu vou dar aqui Até esse daqui Mano ó Eu tinha vencido vários Quatrocentos e cinquenta Uma vez aí Tá no canal aí Então eu vou Manter aqui Que ela bate aqui Uns quatro mil Tá? Vamos ver quanto Que ela tá aqui agora Vamos subir aqui Dois oitocentos Ó Passou aqui De cinquenta e nove Que seria o nosso Momento aqui né Ó Dois seiscentos Se snipar Pessoal consegue comprar Hein mano Consegue comprar mais barato Hein Ó lá Saiu uma aqui Se ficar snipando aqui ó Aqui é mais carinho dela Aqui é o ouro raro né Que é o Zidane aqui Tá? Mas Se vocês ficarem aqui Dá pra pegar vários aqui Bem mais barato Beleza? Trezentos Quatrocentos Duzentos Uma carta que sai muito barato Aqui Duzentos já pegou Tuca Ferredi Tuca Ferredi é do Brasil lá Então a gente vem por aqui ó Ó Show de bola Mesma coisa Ó Vamos ver aqui Que aparece aqui Dois oitocentos Três 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 Tem os bronzinhos aqui ó Tá? A gente entra aqui Ver se tem lance Amigável aqui Não tem Já voltamos pra esse aqui Ó Vamos ver se tem alguma possibilidade De um lance legal aqui Próximo não tem Então Duzentos Cinco Dois e quinhentos Ali Não compensa O Tuca deve estar uns Três e trezentos Ó lá Três e trezentos Vendendo aqui Tá vendo? Três Três Ó Ó Ó Três aqui Ela bate ali Mais ou menos Três e quinhentos Por ali Ó Pronto Aqui seria ideal A gente vencer esse lance Aqui Que mais? É uma boa Dois e sete cem Vou deixar Mas é uma boa Aqui você sobe um pouquinho Mil e cem Vamos ver aqui Opa Vamos subir um pouquinho Mil e cem Opa Mil e cem aqui Opa Vamos ver aqui Mil e trezentos Mil e duzentos Mais uma aqui Mil e trezentos E mais Só que você Ó Confundiu o mercado Tá? Não deixa nunca Os lances Iguais Tá? Como a gente vê aí Só que você confunde o mercado Ó Tá vendo? A gente nunca sabe Quanto que tá a carta ali Dois eu daria Então dois e cem O que mais? Vamos aqui ó Dois e seis cem Eu vou deixar Lembrando que uma venda De dois Três e quinhentos No mínimo Tá? Então a gente mantém aqui O de três Será que ainda tá ali? Vamos fazer o filtro Pra ver se realmente Tá ali Ou é buffer Buffering Vamos ver? Ó Tá ali ainda Tá? E aí é ideal Tentar fazer aqui ó Mil e pouco Estão tirando ali De mil e duzentos Né? Vamos tentar aqui Dar mil e trezentos Opa Já deram Vamos lá Isso Mil e quinhentos Vê se a gente consegue vencer Não é o momento Pra vencer agora Mas se der Mas se der Veio é lucro Tá bom? Eu nem ia mostrar isso aqui Mas é um plus Porque início de semana Sempre é bom Tentar fazer isso daí Tá? O consumível também Que eu gosto De sempre mostrar Aqui ó O meio pra MC Ok? Ó Ele tá aqui Mais ou menos escasso Vamos ver se ainda tá escasso Ó Cinco mil Ó lá Vamos ver aqui ó Quatro e pouco Geralmente começo de semana Ele fica realmente Mais barato Mas ó lá Ele vende pessoal Praticamente Ele é cinco mil aqui né Cinco mil Praticamente tá escasso aqui Tá? Ó Pessoal Lançando Ó Vamos ver se a gente consegue alcançar aqui Vamos ver aqui ó Bem difícil tá? Vamos ver se tiraram já Ó lá Já tiraram Ó Já compraram Tá vendo? É escasso pessoal O pessoal compra mesmo Ó Vamos ver esse aqui Ó lá Ó Quatro ecentos Vamos lá Vamos brilhar Vou subir mais aqui ó Que eu sei que ele é cinco mil Então ó Aqui ó Tem mais um aqui ó Vamos tentar lançar lá em cima Tá? Beleza Opa Ó lá Estão tirando Tá vendo? Lance pra isso aqui É um pouco mais difícil mesmo Tá? Então O negócio aqui é sniper Chega momento da semana Que não tem tá? Aqui ainda tá tendo cara Mais cinco mil Mas Chega momento que não tem Então ó O ideal aqui ó Inclusive Deixa eu ver Aqui ó Quatro e duzentos Quatro e duzentos Quatro e duzentos Ó Quatro e quinhentos Já não tem ó Quatro e seiscentos Vai ter lá Alguma lá no Quatro e setecentos Ó Vamos tentar jogar Essa aqui lá nos Ó lá Quatrocentos Vamos tentar jogar lá em cima Ó Quatro e quatrocentos Aqui Vamos tentar vencer ou não? Você viu que a disputa Tá grande ali pra ela né? Vamos tentar jogar aqui ó Quatro e cem Ó Já compraram Quatro e novecentos Os caras compram Vamos ver aqui ó Vamos ver se a gente consegue jogar mais Essa daqui Aqui dá pra brincar bastante Hein? Ó Isso aqui eu vou manter aqui ó Três oitocentos Os caras vão comprar Que tá bom pra snipear tá? Vamos tentar pegar uma agora no snipe Três mil Abaixo de três não Setecentos Vamos tentar aqui Ó Vamos fazer o seguinte aqui ó Cinco vende Tentar pegar abaixo de Vamos ver se Vamos ver se tá concorrido mesmo Hein? Ó Ó Tá vendo? Os caras tão ligeiros aqui ó Mas se o cara tem O dedo Automatizado Dá pra comprar hein Vale cinco Sempre passo essa dica aqui Isso aqui é excelente Vendeu mais alguma coisa Vamos ver Mil e quinhentos Ó lá ó Ó Tá vendo ó Já vendeu uma mil e quinhentos aqui ó Certinho? É que eu lancei várias Ó Tá vendo ó Já tá Algumas vão vender Ó Tá próximo ali Tá? Mas ó Uma ou outra já ó Já tá vendendo aqui Tá? Não é o momento pra vender agora O momento é comprar Porém se você lança uma ou outra Você já vende Então eu já tenho que repor essa Por quê? Eu mostrei pro mercado Que eu quero que venda mil e quinhentos Só que não era pra vender agora Né? Mas sempre tem um ou outro que compra Bom Vamos ver aqui ó Ó Aqui nós vencemos alguns Outros lances né Ó lá ó Show de bola Ó Aqui tiraram Olha mano Levaram por três e trezentos Tá vendo? Não disputei Ó lá Três oitocentos Vamos lá Dá pra vencer alguns aqui mano Ó Ave Maria Ai Seiscentos e cinquenta Vamos lá Mil e novecentos Ó Ó Vamos lá Seiscentos Se nós entrarmos aqui Ainda tem mais ó Tô nele né Oh mano Tô nele Será que vem trezentos? Ó Ah tô neles tudo aqui ó Eu não dava nada hein Trezentos Vamos lá Oitocentos Opa Subi o coin Estão tirando Estão tirando os trezentos Meu aqui Quer ver? Vamos ver Tirar aqui Despoluir né Pronto Vamos ver aqui ó Eita ó Quinhentos veio Ó Seiscentos Olha mano Trezentos Vai Falei que dava certo mano Ó Falei que dava certo Não Trezentos eu não Não confiava tá Mas eu falei que acima de Trezentos e cinquenta daria É que trezentos e cinquenta Trezentos eu nunca venci Mas eu vi de trezentos e cinquenta É No snipe E olha o chave Então eu falei Ó Aqui ó Me quinhentos e seiscentos Vamos ver se a gente consegue vencer mais esses aqui né Olha lá Mas você tem que dar sem pretensão né Dar o lance O lance hein Sem pretensão Olha lá Tem mais umas aqui ó Dá pra tentar dar lance fechado ali ó Vou dar aqui ó Falei que dava certo Ai ai Não gosto de dar lance fechado tá Então ó Trezentos e cinquenta Mas a gente ganha um ou outro né Um ou outro a gente ganha Ai ai Pessoal Dá pra lucrar tá Agora Sem brincadeira Tá Dá pra lucrar Vocês viram aqui Na cara de vocês Tá Estão tirando um lance ou outro Mas vocês viram que A maioria aí nós vencemos Tá Então acho que não tem Estão tirando mais a do Tuca aqui Que eu tô vendo aqui né Olha lá ó Olha mano Uh Tomara que eu vença isso ó Esse eu já perdi feio tá Ó Já estão tirando o outro ali ó Ah vou Vou nele hein mano Vou aqui ó Dois e pouco Porque é um jogador Um técnico que vende um pouquinho mais caro ali tá Então ó Já vamos Estirar em tiro ó Que beleza Cuidado pra vocês não irem na pressa assim E comprar tá Já aconteceu Ó Vou dar até dois e trezentos nesse aqui Olha lá ó Show de bola Esse aqui vale a pena Legal Acho que já viram aí Não tem Não carece Ficar muito tempo Vou atualizar aqui ó Pra vender mais né Vou atualizar Aqui eu já Libero esses aqui E é isso mano Eu acho que não tem Não tem dificuldade né O nosso carro chefe aí pra Pra esse vídeo aqui ó Essa liga aí Tá ó Vem por aqui Liga holandesa Vamos ver se Tem bastante lá agora Ó Comum Tá Ah eu esqueci de mostrar os pratas né Vamos ver se dá tempo de mostrar aqui ó E aí vem ó Quanto que ele tá aqui Mil Ó Já não tem Mil e cem Mil e duzentos ó Mil e trezentos ó Mil e trezentos aqui ó Ó Acabou de sair mano Vai vender mil e quinhentos no mínimo agora Tá Ó Ó Tá vendo ó Vai vender Não encontra Deixa eu ver mil e quinhentos aqui Ó Por enquanto ainda tem Tá vendo ó Estourando aqui ainda Por enquanto ainda tem Mas já não Daqui a pouco já não tem Ó Daqui a pouco já não tem Então mano Coringão hein Dá pra fazer aqui ó Ó Mil e quinhentos já não tem Se liga Olha só Ó Ó Olha mano Vou deixar pra vocês Com certeza Dá um resultado Fantástico Espero que vocês possam lucrar com mais esse vídeo Se não Acompanhem Que no próximo aí Com certeza Estaremos juntos Firmes e fortes Valeu Até o próximo Tchau 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 Tchau